Deixa eu perguntar uma coisa, tá difícil emagrecer? Tá com dificuldade de emagrecer? Tá com fome demais? Tá difícil controlar a fome? Pois é, esse aqui pode ser o pulo do gato nesse sentido. Existe um óleo muito comum que é consumido diariamente pela maioria das pessoas que pode ser responsável por estar promovendo o ganho de peso e também dando fome o tempo inteiro. Então fique ligado nesse vídeo, ok? Se esse tipo de assunto você julga ser importante, é uma coisa que você gosta, dá um like pra mim já pra me motivar, eu vou rodar a vinheta e a gente já começa. Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Polesso aqui, pesquisador em ciência nutricional e também autor do livro Best Seller. Este não é mais um livro de dieta, eu estou aqui semanalmente contando pra vocês as verdades sobre o estilo de vida saudável, nutrição, emagrecimento, saúde, tudo baseado em ciência, tudo baseado em experiência, tudo na lata mesmo, doa quem doer. E vou te perguntar, imagina se tivesse uma substância, um óleo nesse caso, em que você consome rotineiramente, que pode estar sendo responsável por você ter dificuldade de emagrecer, aliás, pra você continuar ganhando peso ao longo do tempo, apesar dos teus esforços pra tentar perder peso. E é uma coisa que te dá fome também e torna mais difícil você emagrecer justamente porque é tão difícil lutar com essa fome. Eu tenho certeza que você gostaria de saber qual exatamente é essa substância, né? Pra você poder tirar ela, limar ela da sua vida. E a boa notícia é que eu vou te contar nesse vídeo. E esse tipo de coisa, pessoal, você não vê por aí em outros lugares dessa forma. Porque a maioria das pessoas, até profissionais de saúde, médicos, nutricionistas, muitos deles não têm nem ideia desses mecanismos que a gente vai ver hoje aqui. E de cá, não quero fazer suspensa, eu quero te contar logo qual é essa substância. Qual é esse óleo? Porque na verdade são vários óleos. São o que a gente chama de óleo vegetal, que o nome melhor seria óleo de semente, ok? Por exemplo, óleo de canola, óleo de milho, óleo de semente de girassol e óleo de soja. São os principais usados no Brasil, pelo menos, ok? Agora, como esses óleos, em particular, podem estar promovendo o acúmulo de gordura no teu corpo e ainda assim estimulando o seu apetite mais do que deveria? Pra nossa sorte, a ciência já investigou isso. E eu quero trazer pra vocês aqui dois artigos, dois estudos que podem elucidar um pouco esse assunto. E o mais interessante é que a gente sabe dessa influência, desses óleos de semente, dessa questão do armazenamento de gordura em humanos, pelo menos desde 1966. Como você pode ver neste estudo aqui, que foi publicado em 1966. Esse foi um ensaio clínico que foi feito na época, que provavelmente hoje não seria aprovado pelo conselho de ética para ser conduzido, mas ele foi feito na década de 60 aí, numa instituição, né? Num lar de idosos, onde eles pegaram essas pessoas, dividiram em dois grupos e basicamente fizeram uma alteração na dieta de um grupo de idosos comparado a outro, né? Eles iam praticamente ficar comendo a mesma dieta, mas eles pensaram o seguinte, vamos pegar esse grupo aqui e vamos tirar a gordura saturada da dieta deles e substituir a gordura saturada por gordura insaturada. Pelos óleos vegetais, opções como ao invés de usar manteiga, você começa a usar margarina, por exemplo. E opções de alimentos, né? Quando você retira os alimentos, são fontes de gordura saturada e coloca alimentos, são fontes de gordura insaturada, das quais os óleos vegetais são riquíssimos. Então, um estudo muito interessante comparando, imagina, dois grupos de idosos no lar, né? Numa instituição onde eles têm total controle sobre a dieta dessas pessoas. E a maior modificação entre esses dois grupos foi justamente o tipo de gordura. Onde de um grupo eles falaram, continua comendo a tua gordura saturada normalmente e outro grupo eles falaram, peraí, vamos substituir a gordura saturada por gordura insaturada e vamos ver o que acontece. Então, ao longo de cinco anos, eles acompanharam esses dois grupos de idosos aí e mediram tudo no corpo para ver o que estava acontecendo. Então, você me pergunta o que aconteceu e eu te respondo, aconteceu o seguinte. Primeiro, esses óleos vegetais, os óleos de semente dos quais as margarinas são feitas também, que eu já falei, óleo de soja, óleo de canola, óleo de milho, óleo de semente de girassol, né? Uma coisa que tem em todos esses óleos é que eles são riquíssimos em um ácido graxo bastante problemático chamado ácido linoleico. O óleo é só gordura, basicamente, e um dos ácidos graxos que forma, que constitui essa gordura é chamado de ácido linoleico. O que aconteceu? Basicamente, então, essas pessoas que foram começar a comer mais óleos vegetais, alternativas à gordura saturada, os cientistas viram que as pessoas que estavam consumindo isso estavam acumulando esse ácido linoleico na gordura, na adiposidade dessas pessoas. Olha só o que eles dizem. Eles falam que a pessoa que estava comendo o óleo vegetal, eles começaram a aumentar a concentração de ácido linoleico no corpo. Eles falaram que isso foi ainda mais significativo nos triglicérides, que é onde você armazena gordura. Eles falaram que no ponto de três anos de estudo, a composição dos triglicérides, a gordura dessas pessoas, estava bem parecida com a gordura que elas estavam ingerindo. Aí eles falam o seguinte, que o tecido adiposo, a concentração de ácido linoleico no tecido adiposo dessas pessoas passou de 11% no começo do estudo para 32% do tecido adiposo no ponto de cinco anos de estudo. Então eles basicamente falaram o seguinte, à medida que você vai comendo certo tipo de gordura, a gordura que você estoca no corpo começa a ser parecida com essa gordura que você está ingerindo, faz sentido, né? E esse ácido linoleico, que é muito problemático, ele vai acumulando no seu corpo, porque as maiores fontes de longe do planeta Terra de ácido linoleico são óleos vegetais. A humanidade nunca teve acesso a esse ácido linoleico nessa quantidade, nem perto dessa quantidade antes. É somente agora, com o advento de óleos vegetais, que estão em todos os lugares, que nós, seres humanos, estamos consumindo uma quantidade completamente não compatível com a natureza desse ácido linoleico. E a gente acabou de ver que quando a gente consome isso através da dieta, o nosso corpo estoca esse ácido linoleico. De forma que as pessoas de estudo tinham 11% de concentração do tecido adiposo em ácido linoleico no começo e foram até 32%. Basicamente triplicaram aí a quantidade, a concentração em apenas cinco anos fazendo essas modificações. Quer mais? E agora que a coisa começa a ficar feia, porque olha o que eles falam em seguida aqui. Eles falam o seguinte, que a taxa de crescimento, de acúmulo desse ácido linoleico na gordura no primeiro ano foi positivamente associado com o ganho de peso. Isso foi demonstrado nesse gráfico que você pode ver, onde você vê as duas linhas do grupo primeiro, o grupo que estava consumindo óleos vegetais e a linha de baixo é o grupo que continuou comendo a sua dieta normal, seguindo os alimentos normal, com gordura saturada normal. Então, pela primeira vez, a gente deve ter visto na literatura, nesse estudo da década de 60, em humanos, o efeito obesogênico de promover ganho de peso do consumo de óleos vegetais. E você vê que a dieta foi basicamente a mesma, a única diferença foi essa. E você viu que um grupo começou a ganhar peso e outro grupo até perdeu peso ao longo do tempo do estudo. Depois disso, ao passar das décadas, muita literatura existe, foi feita, foi conduzido, muitos estudos em relação a essa área, do impacto do óleo vegetal na questão de promover o peso. E tem uma coisa importante que eu ia trazer aqui, que é um dos metabólicos do ácido linoleico, que a gente chama de 2-AG. O que é isso? Quando você consome esse ácido linoleico, o corpo processa isso e acaba produzindo, a gente chama de metabólicos, que são subprodutos do processamento desse óleo vegetal, desse ácido linoleico. E esse 2-AG é o que a gente chama de um endocannabinoide. O que é isso, Rodrigo? Endocannabinoide, basicamente, esse 2-AG promove a sensação de apetite, promove fome. Por exemplo, quando as pessoas fumam maconha, por exemplo, o que acontece com quem fuma, né? Eu não fumo maconha, nunca fumei, tá? Mas quem fuma maconha sente muita fome depois de fumar. Isso é clássico pelos mesmos motivos, pela produção desses endocannabinoides que estimulam a nossa fome. Então, veja só, vamos conectar os pontos aqui. Você consome óleo vegetal, você está inserindo, ingerindo ácido linoleico, o corpo metaboliza esse ácido linoleico. Um dos subprodutos clássicos aí é esse 2-AG, que a gente sabe que é um endocannabinoide, que promove o seu apetite, ou seja, promove fome. E, como consequência, vai promover ganho de peso também. Percebe como as coisas estão andando? E agora, para finalizar, eu quero mostrar para você esse estudo em ratos, que é bastante chocante, ok? Esse estudo é bastante chocante. O que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de ratos, e em um grupo eles deram 1% de ácido linoleico na dieta deles, 1% da caloria de ácido linoleico, que é basicamente compatível com a nossa ingestão humana de ácido linoleico antes do advento do óleo vegetal no século XX. Então, a gente costumava comer 1% a 3% no máximo de ácido linoleico naturalmente na natureza. Então, eles pegaram os ratos e deram 1% em um grupo, e no outro grupo eles deram 8%, né? Que é mais compatível com a ingestão de ácido linoleico moderna dos humanos com a de o advento do óleo vegetal. E eu vou te dizer, hoje em dia, as pessoas consomem mais do que isso ainda de ácido linoleico, ok? Então, a gente foi de 1%, um grupo de ratos teve 1%, outro grupo de ratos teve 8%. E daí fizeram a mesma coisa no outro grupo, onde teve o grupo, né? No caso, esse grupo que eu acabei de falar, de 1% a 8%, eles fizeram numa dieta de ratos de média gordura, e fizeram a mesma coisa, de 1% a 8%, numa dieta de alta gordura, com 60% das calorias de gordura. Então, a mesma coisa, uma dieta de média gordura, fizeram um grupo de 1%, um grupo de 8%. Depois, uma dieta de alta gordura, fizeram o mesmo grupo de ratos de 1%, e um grupo de ratos de 8%, sendo que a alteração dessa porcentagem de ácido linoleico foi a única alteração entre esses dois grupos. Ainda assim, eles hipotetizaram justamente que esse metabólito, o 2AG, iria promover obesidade e promover fome nesses ratos também. Lembrando que o 2AG é um subproduto do consumo de ácido linoleico. Aí eles acompanharam esses dois grupos de ratos por 14 semanas, e para comer essa história, eles viram que aumentar a porcentagem de ácido linoleico de 1% para 8%, a quantidade de produção do 2AG triplicou nesses ratos, promovendo bem mais fome. E agora se preparem, que eu vou mostrar umas imagens fortes aqui, quando eles dissecaram esses ratos. Então, se você é sensível a esse tipo de coisa, eu já dou um aviso para você, imagens fortes estão vindo em seguida. Primeiro um lembrete para você, eu quero lembrar que eu tenho um podcast, que é o Papo Forte, se você quer ser forte mentalmente, corpo, etc. Papo Forte é um podcast semanal, inclusive nessa semana agora, eu postei um Papo Forte junto com a doutora Maíra Soliani, que é especialista em jejum intermitente, então o podcast inteiro foi sobre jejum intermitente, como fazer de forma correta, como lidar com os problemas, como lidar com a parte psicológica. Esse foi o episódio aí, o último episódio do Papo Forte, que é o meu podcast. Eu sugiro que você siga esse podcast também lá, que é um conteúdo original, que eu posto diferente toda semana, você pode seguir no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, na Amazon Music também, e você pode ver vídeos no meu canal do YouTube também, Papo Forte. Para você pegar os links e seguir facilmente, é só você entrar agora aí em papoforte.com.br e você pode ver todos os links e seguir, porque semanalmente tem coisa muito boa vindo por lá. Além disso, você usa Instagram e mídias sociais, eu estou no Telegram, estou no Instagram também, é só seguir Rodrigo Polesso lá. Ok, agora eu te avisei, imagens fortes vem a seguida, quando eles dissecaram esses ratos, para ver a quantidade de gordura que tinha dentro deles. Então, eu vou te mostrar agora, ok? Vamos lá comigo, veja comigo aqui. A gente vê na tela aqui então, esses quatro fotos. Vamos concentrar na primeira linha. Na primeira linha, o primeiro rato do canto superior esquerdo aqui, ele foi o rato que consumiu 1% de energia vindo de ácido linoleico, numa dieta de média gordura. Do lado dele, é na mesma dieta de média gordura, só que agora, esse outro rato consumiu 8% de energia de ácido linoleico. Olha a diferença, a mesma dieta, a única mudança foi de 1% a 8% de ácido linoleico. Olha a quantidade de gordura que esse segundo rato armazenou. E embaixo, na segunda linha, é pior ainda, porque a gente está comparando uma dieta de alta gordura. Então, 1% novamente, só que 1% numa dieta de alta gordura é mais, né? Então, o primeiro rato aqui de baixo, 1% de ácido linoleico. E o segundo rato, que está cheíssimo de gordura, 8% de ácido linoleico, pessoal. Isso é chocante. Claro que em ratos, mas a gente vê indícios disso em humanos, a gente vê a crise de obesidade, incrível que está acontecendo. Hoje em dia, as pessoas não param de engordar. Então, a gente consegue ver esse mecanismo funcionando, como esse 2-AG funciona no corpo, como o ácido linoleico funciona, sabendo que o ácido linoleico, nessa quantidade, é incompatível com o mundo natural. Você vê os ratos engordando abismalmente, quando você aumenta de 1% para 8% o ácido linoleico. Hoje, nós estamos consumindo até mais do que isso, pessoal. Isso é gravíssimo, gravíssimo. E o grande problema é que esses óleos vegetais estão em todo lugar hoje em dia. Se você olha, por exemplo, molho de tomate, você olha condimentos, molhos de salada, coisas prontas, você vai ver algum desses óleos lá. Óleo de soja, óleo de canola, óleo de semente de girassol, óleo de milho. Você vai ver isso lá. Se você vai comer em restaurante, quase certeza que eles fazem tudo em óleo vegetal lá. É muito difícil fugir disso. E muita gente usa óleo vegetal ou margarina em casa ainda, que é um absurdo fazer isso ainda. Então, é difícil escapar. E vale uma nota importante. O azeite de oliva e o óleo de coco e o azeite de dendê, eles não entram nessa categoria de óleo vegetal, ok? Porque, na verdade, como eu falei, o óleo vegetal deveria ser chamado óleo de semente. Ele é feito de semente de soja, de semente de milho, de semente de girassol e semente de canola, que no caso é rapeseed, é o nome da planta. Óleo de coco, óleo de azeite de oliva de qualidade não adulterado e azeite de dendê não são feitos de sementes, ok? Então, são opções boas nesse sentido, assim como todas as gorduras animais, como manteiga, como gordura de porco, como gordura de boi também, que sempre foi usada antigamente e muita gente ainda usa hoje em dia. Essas são gorduras naturais, a gente encontra natureza em abundância. Agora, os óleos vegetais, os óleos de semente são em todo lugar. E a minha sugestão, altamente recomendada aqui, é que você exclua da sua vida o máximo possível esses óleos vegetais, que essa pode ser a razão principal de você estar tendo tanta dificuldade para emagrecer ainda. E outra coisa, eu peço que você espalhe este vídeo com as pessoas. Quase ninguém sabe desse perigo, pessoal. Este pode ser o pulo do gato, o pulo do gato. Então, compartilhe este vídeo, posta, pede para as pessoas verem que vai ser útil para elas, com certeza. E agora, eu quero te mostrar o que acontece quando você segue uma alimentação forte que é livre desses óleos, que é rica em alimentos de origem animal, que é estrategicamente ajustada para emagrecimento como prioridade. Quer ver o que acontece? Quem vai te contar é a nossa amiga que mandou a foto hoje, não colocou o nome, infelizmente. Ela mandou a foto do antes e o depois. Ela falou, esse é o meu resultado com sete meses apenas de alimentação forte, menos 30 quilos e muita disposição e autoestima lá em cima. Na foto, você vê nas costas dela, sumiu o pneuzinho, umas costas, ganhou todas as curvas nas costas de novo, seguindo a alimentação forte, pessoal. Se o teu objetivo é emagrecer, recuperar a sua boa forma de forma natural, baseada em ciência, passo a passo, em três fases, eu sugiro fortemente que você entre no meu programa de emagrecimento que eu fiz com carinho. É só você entrar em códigoemagrecerdevez.com.br Quem sabe você não pode ter um susto no espelho também e ver um antes e depois tão grande assim em você mesmo. Então, se o teu objetivo é emagrecimento, eu recomendo fortemente que você entre agora em códigoemagrecerdevez.com.br Beleza, pessoal? Me ajuda a passar essa mensagem à frente e me conte aqui nos comentários o que você achou, você sabia disso? Isso te impactou? Assim como me impactou quando eu descobri isso também? Incrível, né? Então, maravilha, pessoal. Um grande abraço e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais.